Olá a todos, bem-vindos ao AtecTV, eu sou a Carol Sattler e hoje aqui no Viva Voz nós estamos recebendo alguns convidados e vamos falar de um assunto de extrema importância que é a parte da ação social na igreja. Vamos explicar para vocês o que é a ação social, o que a Bíblia nos diz sobre a ação social e qual é o trabalho que nós realizamos aqui. Mas primeiro lá na carta de 1 João, no capítulo 3, os versículos 16 a 18 está escrito, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E nesse primeiro bloco nós estamos recebendo o pastor Sebastião Correia e o presbítero Alpino, que fazem parte dessa turma, desse pessoal, que fazem a ação social aqui da Assembleia de Deus do Tempo Central. Pastor Sebastião Correia e o presbítero, sejam bem-vindos. Mas antes eu quero esclarecer, pastor, a responsabilidade social, e eu quero frisar aqui a responsabilidade social na igreja, da igreja mesmo. É um dever legal ou um mandamento? Ou os dois? É os dois. Primeiramente, é um dever legal e é também um mandamento. Um mandamento, porque o Senhor Jesus, quando ele em Marcos, no capítulo 15, lá, ele não disse assim, eu sugiro que vocês façam, eu sugiro que vocês vão. Não, ele falou assim, ide, faça. Foi uma ordem, uma ordem, Carol, uma ordem imperativa. Portanto, nós precisamos obedecer, né? E, portanto, ser generoso, isso é lindo, é maravilhoso, porque a generosidade, ela traz um lucro eterno. Um lucro eterno mesmo. E depois eu vou falar um pouquinho sobre esse lucro eterno. E, presbítero Albino, o Senhor faz um trabalho, né? Eu sei que a ação social do trabalho seu e do pastor é um pouco diferente. O Senhor faz um recolhimento de mantimentos. É, eu vou de casa em casa. De casa em casa? É, isso é, na casa dos irmãos. E nós temos, nós temos alguns irmãos católicos que também nos cooperam com a gente e com uma, muito prestativo. Eles chegam para a gente e diz, ó, se mesmo você não passou lá em casa, você está acolhendo a minha bênção. Então, eu acho isso muito importante. O Senhor recolhe os mantimentos e monta as cestas básicas? Não, eu recolho o alimento, faço um montão lá e trago aqui para a igreja. Aqui na igreja, o irmão Jerry, ele faz, separa a cesta para cada pessoa. Quando a gente fala de ação social, as pessoas ligam muito só a esse recebimento do mantimento. E a ação social vai muito além do mantimento, não é verdade? É, porque ela é um assunto muito profundo, muito amplo. Porque, né, geralmente, né, quando, por exemplo, eu recebo assim, uma família está precisando. Então, a gente vai, visita a casa, olha quantos membros aquela família tem. E também, qual é a sua verdadeira necessidade. Talvez, o alimento é pouco, mas talvez ela precisa de algo mais. Às vezes, né, ela está precisando de um remédio. Então, na pesquisa que a gente faz ali naquela casa, olha, né, E, às vezes, também aquela pessoa está precisando de um diálogo, de uma orientação, de um discernimento das coisas. E a gente vai ali, a gente conversa, ora com eles, lê a palavra, orienta. E eles entendem. E as coisas começam a andar, na medida que a gente vai orientando aquelas pessoas. É feito, então, um acompanhamento da família. É feito um acompanhamento, porque, às vezes, Carol, a necessidade que a família receba um mês de ajuda, dois meses, três meses, certo? Não é assim. Agora, há famílias, né, de idosos que eles necessitam, né, sempre, vão sempre necessitar. Mas existem algumas famílias que eles necessitam, às vezes, um, dois, três meses e depois... Eles conseguem se equilibrar ali. Equilibrar. Nós temos famílias que foram ajudadas e hoje eles estão ajudando. Então, isso é fantástico, é lindo. E esse é o objetivo final da ação social, né? Da ação social. Que eles saiam daquele momento difícil e depois passam a ser ajudadores. Isto. Porque, assim, eu quero... Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas vocês vão dar cesta básica, mas você vai dar cesta básica para aquela família, para toda a vida. Vão ficar, vai acomodar. Às vezes, não doam porque não sabem que é feito esse acompanhamento, né? Que é... Porque a alimentação, ela é uma necessidade que ela... Ela é de extrema importância e ela tem que ser suprida na hora. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas é feito, então, um acompanhamento, é feito um registro dessas famílias. Isto, um registro, um acompanhamento. É uma ajuda momentânea. Momentânea, né? E, às vezes, eles precisavam só naquele momento. Ou, talvez, no próximo mês. A gente faz o acompanhamento, a gente vê e sabe. E a gente passa para a direção. Para a direção. Então, ó, aquela família vai precisar desse mês e mais dois meses. E assim por diante, Carol. E quando, por exemplo, o Exibitor Albina é indicado uma família, há uma confirmação. Há essa visita para saber se realmente, qual é a necessidade. Isso. Por exemplo, nós recebemos aí um comunicado que o irmão do Saulo, Moisés, ele estava necessitado de alimentação lá. Não tinha nada, realmente. Aí eu saí, mas o Jefferson, fomos lá antes de ontem, realmente ele não tinha nada. A mulher dele estava lá no chão, segurando ele, porque ele foi acidente. Ele estava todo quebrado, pagando 500 reais de aluguel. Não tinha nada para comer dentro de casa. A mulher no desespero. Aí eu cheguei e falei, ó, Jefferson, não adianta nem nós perguntar nada aqui. Porque está na cara aí. Aí, na hora, viemos aqui, pegamos a cesta, levamos para ele. Mas essa mulher ficou numa alegria tão grande. E essa alegria passa para a gente também. Porque a gente está socorrendo uma pessoa que realmente está necessitada. Há poucos dias também, nós estivemos visitando uma família aqui no final da rua Santo Antônio, naquele alto lá, lá em cima. E eu achei muito bonita a sinceridade daquela senhora. O marido dela é internado no Marcio Cunha. E ela chegou e falou para nós assim, ó, nós estamos precisando de alimento. Nós não tomamos nem nada, não temos nada aqui dentro de casa. Porque o marido dela é que trabalhava. E lá com três ou quatro filhos dentro de casa, tudo pequeno. Quando nós levamos a cesta para ela, ela ficou muito alegre também. Só que ela prometeu, ó, assim que nós... Ele sair de lá, do hospital, aí eu vou falar com vocês que não vai precisar mais. Porque ele volta a trabalhar. Realmente, assim aconteceu. Quando foi um dia desse, ela ligou para o Jefferson e falou assim, ó, não precisa mais. E agradeceu muito. E ficou aquela pessoa amiga da gente. E exaltou muito a igreja. Então, quer dizer, nós não estamos em busca disso. Mas a gente fica alegre com a alegria que a pessoa passa para a gente. E a alegria que eles ficam em receber uma ajuda. É, realmente, a fome é uma necessidade que ela é imediata, né, pastor? Isso. Eu estava notando aqui, enquanto o presbítero Albino estava dizendo essas palavras, eu estava notando aqui que a assistência social na igreja é um dos princípios de bem-estar material e espiritual. Tudo que interessa ao bem-estar econômico, social e espiritual da família humana, interessa também. E interessará sempre a igreja de Jesus Cristo. Porque é um trabalho nobre. Eu anotei aqui, né, que em Isaías 32, 8, está escrito lá assim, Mas o inobre projeta coisa nobre e pela sua nobreza ficará de pé. Então, o projeto nobre e traz alegria, traz felicidade nas pessoas, né? E é um dos princípios, né, de bem-estar material e espiritual. Porque você leva o material à comida e faz uma oração, canta um louvor. Então, você está levando também o pão do céu para as pessoas que é o pão espiritual. E, pastor, e essas visitas, esse acompanhamento é feito até a família não precisar mais daquela ajuda. Não é feito só um mês, né, falando para as pessoas, não é feito só um dia. É feito todo um acompanhamento até que não seja mais necessário aquela ajuda. É assim, né, queria que o senhor deixasse bem claro como que funciona para as pessoas entenderem e contribuírem, poder fazer também. É porque há uma, né, há um estudo, né, a gente vai, faz um estudo na família, olha há quanto tempo eles vão precisar, se é um, dois ou três meses ou mais. Então, há um acompanhamento. Se eles vêm à igreja, nós precisamos atendê-lo, né, como diz, né, porque a igreja é considerada como Betesda. O que é Betesda? Betesda é casa de misericórdia. É o lugar onde as pessoas chegam tristes, com fome, chorosas, e saem daqui saltitando de alegria porque recebeu uma palavra amiga e um sim para uma coisa que eles estavam precisando em casa. É, acontece que nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras. Sim. Mas sabemos também que a nossa fé sem obra... É morta. É morta, né. E isso tudo que nós estamos falando é bíblico, está na palavra. Tiago, né, Tiago 2, 26, ele diz, né, que a fé sem obras está morta. Por outro lado, devemos nos tornar, tomar um certo tipo de cuidado em relação em fazer a obra. Então descobrimos que tem que existir o equilíbrio em fazer a obra individualmente ou coletivamente para que não haja exageros, certo, e nem má-fé. Então, desde sempre, somos solicitados, sermos solidários com os pobres e sempre estaremos prontos a ajudar sem ver a quem, certo, a causa que eles estão precisando. Então isso é gostoso. Nós precisamos fazer... Eu lembro lá no Antigo Testamento, Carol, está escrito lá em Levítico, 19, dos versículos 10, 9 e 10, está escrito lá assim. Quando fizeres a coleta da sua terra, não colhe até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua coleta. Não passem duas vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para os necessitados, para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então Deus estava vendo que aquele que tinha muito, aquele que tinha colhetas, que para ele pegar existia naquela época, Carol, a lei dos rabiscos, a lei de quando o fruto caía no chão, não podia pegar. Deixar as espigas menores no pé, os frutos menores. Para que aquilo? Para que os estrangeiros, para que os pobres pudessem entrar naquele lugar de coleta, depois da coleta geral, e recolher aqueles restolhos que ficavam para trás. Isso era uma ordem divina. Sempre foi uma ordem, sempre foi uma ordenança. Sempre foi uma ordenança. E em Êxodo, capítulo 22, 21, 24, está escrito assim, não prejudique as viúvas, nem os zófão, porque se eles, porque se o fizerem, eles vão clamar a mim, e certamente eu atenderei o seu clamor, e virei contra vocês que não atenderam. Então, por isso que Jesus disse, faça. Ele não disse, ah, vocês deverão fazer isso. Ele falou, faça, ide. Foi uma ordem imperativa. E nós precisamos fazer isso. E outra coisa, que fica bem claro, em Eclesiastes, no capítulo 9, o versículo 10, está escrito assim, e tudo que colocardes as mãos para fazer, faça da melhor forma possível. Faça com qualidade, faça com excelência. Então, Deus tem preparado pessoas qualificadas para fazer esse tipo de trabalho, Carol. Porque as nossas boas obras são para glorificar o nome de Deus. E isso, para a glorificação do nome de Deus. Por isso que tem que ser feito com excelência. Com excelência. Eu tenho um texto aqui que faz parte do amor. Nós fazemos isso, não é para ganhar a salvação. Nós fazemos isso porque nós somos salvos. Jesus nos chamou. E eu vejo o grande amor de Deus, Carol, eu vejo o grande amor de Deus quando Ele enviou o Seu Filho. Então, aqui em João, no capítulo 3, verso 16, está escrito assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo o grande amor de Deus aí. Porque todos nós estávamos numa pobreza tão grande que nós não conhecíamos nem o próprio Deus que criou todas as coisas. E eu falo por mim. Nós não conhecíamos. E Deus olhou e viu o nosso estado e enviou o Seu Filho para que, através de nós, crer nele, nós temos a salvação. E nós, quando conhecemos isso, nós fazemos essa parte de ação social, levar a cesta, visitar os lares que estão com necessidade, tudo por amor àquele que nos salvou. Jesus Cristo nos salvou e nos deu essa alegria de fazer isso aí. Quando nós fazemos, levamos uma cesta, vamos à casa de uma pessoa necessitada e oramos por ele, nós sentimos alegres, sentimos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, o que eu quero deixar para as pessoas é o seguinte, quando a gente chega nos lares procurando uma ajuda para alguém, que eles abram o coração, porque isso não é para mim, não é para nós aqui, é para que as pessoas sejam beneficiadas com isso aí. As pessoas recebem esse alimento. Nós levamos, nós buscamos a cesta e entregamos aqui na sede, na igreja, e é preparado a cesta e levado para as pessoas necessitadas. Como nós já ouvimos, as pessoas é observada se realmente precisa. Despedindo, gostaria de dizer para nossos queridos, amados irmãos e amigos que nos escutam, que nós não devemos fazer a obra do Senhor esperando ser recompensado. A própria palavra já disse, em Eclesiastes 11, 1, diz-se assim, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então, o que é isso? Trabalhar para Deus é fazer um investimento. Eu anotei aqui, Carol, para encerramento, diz assim, a generosidade traz um lucro eterno. Deus abençoa quem é generoso e podemos ter confiança de que seremos plenamente recompensados no céu, mesmo que não recebemos reconhecimento nesta vida. Ser generoso não é desperdiçar dinheiro em outras pessoas, é investir na eternidade. Olá a todos! Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal, uma data muito importante para nós e nós temos um objetivo esse ano, Carol, de deixar o Natal dos nossos irmãos e de muitas famílias muito mais felizes. Nós estamos com o objetivo de arrecadar, de arrecadar 150 cestas para o Natal desse ano. Isso mesmo, Carol. Geralmente a gente ajuda em média de 40 a 45 famílias. Nós queremos ampliar esse ano com 150 cestas e nós contamos com a ajuda do pessoal, né? Com a ajuda de vocês. Vamos empacotar amor, vamos abençoar essas famílias, lembrando que essas cestas de Natal elas são um pouco mais recheadas, porque passou. Ó, é Natal, uma data importante, a gente sempre faz isso com muito carinho. Vamos lá, vamos ajudar. Vai aparecer algumas contas aí no seu vídeo, faça a sua doação e venha com a gente nesse momento gostoso que nós estamos vivendo. Lembrando que é qualquer valor, qualquer valor, você já está abençoando essas famílias e que Deus os abençoe poderosamente e vamos transformar o nosso amor em ação. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do Movimento Pentecostal no Estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Estamos de volta no nosso segundo bloco E agora nós estamos recebendo aqui Para falar um pouco mais sobre a ação social na igreja A Luciene e a Claudiane Sejam bem-vindas Obrigada Aqui na DEC TV, no Viva Voz Luciene e Claudiane No primeiro bloco, vocês viram A gente estava aqui com o pastor Sebastião Com o presbítero Albino Todos fazem parte da ação social da igreja Desse ministério E cada um faz uma parte Nesse trabalho Então a gente falou um pouco Sobre o que é a ação social Até perguntei para o pastor Se a ação social é um dever legal Da igreja Ou é um mandamento bíblico Além de ser um dever legal Ele é um mandamento bíblico Jesus deu essa ordem Isso a gente vê lá do Antigo Testamento Até o Novo Da ajuda aos necessitados Mas eu estou falando muito Eu quero saber de vocês Como funciona a parte de vocês Da ação social A gente faz visitas Para ver a necessidade das pessoas Que estão precisando Muitas vezes elas chegam até nós Falando da necessidade E a gente vai Eu e a Claudiane Vamos fazer uma visita Para ver Cadastramos a pessoa Para ver qual realmente É a situação Que está precisando Muitas vezes Tem vergonha de falar Quando a gente chega Nas casas Que a gente vê Que as vezes É muito mais Do que aquilo Que elas falam Com a gente O Clau Muitas vezes As pessoas Acham que a ação social É só a doação De cestas básicas Mas vai muito além Muito além Na verdade Como a Luciane falou A gente vai na casa Conversa com a família E daí a gente já começa A perceber Qual a necessidade As vezes não é uma cesta básica As vezes é uma pessoa Um ente que está doente Que precisa de ir ao médico Que precisa de uma medicação As vezes é uma criança Que precisa de uma roupa De acompanhamento Então a gente olha Faz o cadastro Para a igreja estar podendo ajudar Tem uma ficha Uma ficha Que vocês Sim Tem uma ficha Que a gente montou Junto com o pastor Gilberto Para estar Anotando todas as demandas Quantas pessoas Tem na casa Se eles tem alguma renda Familiar Até mesmo Porque Carol Que a nossa ideia É de ajudar Por um período A gente Não vai ficar ajudando A família Durante Dois anos Três anos Não é esse nosso objetivo O nosso objetivo É chegar ali E ajudar Aquela situação E foi assim Que aconteceu Com a família Que a gente teve A oportunidade De conhecer Eles tinham A necessidade Porque o pai Que é o arreino de família Ele tinha sofrido Um acidente muito sério Muito grave E naquele momento Ele não conseguia Cuchear com as despesas Da casa Então nós fomos A igreja ajudou Também no pagamento De algumas medicações Ajudamos com cesta básica E durante um tempo Aí quando ele voltou E a esposa também Começaram a trabalhar Eles mesmos falaram Agora nós não precisamos mais Então assim E é muito bacana Verdade É muito gratificante Para a gente Que faz a visita E depois essas famílias Passam a ajudar outras Porque há uma rotatividade A demanda é muito grande Sim A demanda é muito grande E há inúmeras necessidades Às vezes O pastor nem comentou Ele comentou aqui Antes das gravações Que esses dias Foram uma casa A situação era tão ruim Tão ruim Tão insalubre Que eles tiveram mesmo Que fazer uma pequena reforma Na casa também Era tudo ruim E isso também acontece muito Então as pessoas Ficam muito ligadas Só às cestas básicas Às vezes é uma conta de água De luz Um botijão de gás É muitas coisas São muitas coisas E são situações Que tem que ter Um preparo espiritual também Porque você pode deparar Com muitas coisas Que a gente fica Até deprimido O emocional mexe pouco Mexe com o emocional Sim A gente tem que estar Coberto de oração Sabe Porque você vai E você não sabe O que você vai encontrar ali Né Então além da necessidade material Tem a emocional A espiritual Né Então você tem que estar preparado Estar preparado Luciene Você sempre fez um trabalho É uma da ação social também Que você sempre Recolhe coisas Recolhe coisas Às vezes Para uma mãe Que precisa de uma roupinha Para um filho Que vai nascer É Eu comecei esse trabalho social Com Recém-nascido Levando no hospital Mães que precisavam Né Juntamente com a igreja Me ajudando Que a gente sozinha Você não consegue fazer Né Então eu sempre tenho Uma equipe aqui na igreja No ciclo de oração Sabe Amigas mesmo Que sabem que eu faço Esse trabalho Né E agora a gente Está ampliando Né Claudiane Além de né Roupinha de neném Um suporte Para as mães Né E tudo A gente está ampliando Fazendo mais É né Eu por exemplo Quando eu tenho alguma coisa Dos meninos Tinha assim Né Para doar Na minha cabeça Já vi você Né Eu já levava É Eu já levava Eu já levava Eu já levava São quase 20 anos Já né É no circo de oração E tudo As irmãs ali São Minhas companheiras Ali para ajudar Porque sozinha A gente não faz nada Né A gente precisa sempre Da ajuda Do apoio Da igreja Do pastor Né E tudo Então isso é muito importante É Eu falo assim Porque quando o trabalho É sério A gente reconhece Né Então Das pessoas Que geralmente Né Quando eu tenho alguma coisa Para doar Você é uma das pessoas Que vem à minha mente Não vou levar para a Luciene Porque eu sei Que realmente vai Para quem precisa E que você vai fazer Com excelência E isso é muito importante Para a ação social A credibilidade É muito importante É verdade É fundamental Né Porque As pessoas precisam De confiar Né Que a gente está Levando a ajuda E que eles estão Passando para a gente E assim Igual a Luciene Falou Logo quando eu vim Para a igreja Eu tive um pedido De uma mãe Né De uma criança especial Que estava passando Por uma dificuldade Alimentar por sono Precisava de legumes Né E frutas E o sítio de oração Assim me ajudou E a gente conseguiu Assim Durante várias semanas Estar enviando as cestas Né Com as frutas Com legumes Então assim As pessoas precisam De ver Né Né Gente Que a gente faz Esse trabalho Com amor E uma coisa Que a Luciene Falou Assim Que eu acho Que é muito Muito importante Quando a gente vai E as pessoas Perguntam Né Ah de qual igreja Você é Né E a gente fala Da assembleia Eles nos recebem Com carinha Eles pedem Né Para orar A Luciene Várias vezes Um dia desse Ela foi Cantando Foi um louvor Não foi Para criança Então assim A gente tem A gente precisa Das doações Mas a gente precisa Também das orações Verdade E de estar coberta Né De oração Para que quando a gente Estiver lá A gente possa ser Essa luz Né Palavra do Senhor Boca do Senhor Para chegar e levar Um conforto Porque essas pessoas Também Carol São muito feridas Machucadas Porque você imagina Você receber do outro Uma comida Que as vezes você Está com tanta vontade De comer naquele dia A criança Também teve uma outra vez Que a Luciene levou Nós vamos fazer uma visita Aí eu tinha Pego aqui Né As cestas básicas Ela chegou com a sacola Cheia de bombom E biscoito Biscoito Ela falou Não Criança gosta É de biscoito Então assim Essa sensibilidade Esse amor E as crianças Ficam assim Tão felizes Eu imagino A gente imagina E E para criança Às vezes Um pirulito Faz toda a diferença Né Naquele hora Naquele exato momento No meio Cuidado com amor Cuidado com amor No meio de tanto problema Né De tantas coisas Que elas vivenciam ali E é muito lindo Né Eu Sou até suspeita Para falar Porque eu conheço Né Um pouco mais de pertinho Do que o pessoal Que está nos ouvindo O trabalho de vocês Eu sei que é feito Com muita seriedade Né Cláudio Com muito Com muito amor É muito gratificante Carol Porque A gente sai de lá Edificada Não é verdade Porque só você vê A alegria A pessoa está aceitando Pedindo uma oração Né Querendo ali Que a gente fale Que a gente fale de Jesus Sabe Não tem presente melhor Do que esse Não A gente também recebe Né Você sai dali leve É Porque a palavra fala Né Que é melhor dar Do que receber A gente está dando Mas a gente não deixa De receber também Né Ali a gente sai Leve Né Com sensação Do dever Cumprido Né Que a palavra diz Que a gente nunca deve Se cansar De fazer o bem E a gente faz isso Lá em Tiago fala Porque Nós até conversamos Aqui no primeiro bloco Nós sabemos Que não somos salvos Pelas obras Pelas obras Sabemos Mas também sabemos Que a nossa fé Sem obra Ela é morta Ela é morta Porque Se você recebe Jesus Como seu suficiente salvador Você vai servir Sim Você vai amar o seu próximo E vai servir o seu próximo Sim E ninguém é bem sucedido Se não servir ao outro É verdade Isso não é verdade É um amor assim Incondicional Porque a gente ama os nossos Os próximos Né Os filhos Os primos E quando a gente chega Num lar que a gente não conhece Então a gente dá Aquele amor verdadeiro também Porque a gente não sabe Com o que a gente está lidando Às vezes a gente Chega lá E recebe Tanto afeto Tanto carinho Sabe As crianças Vêm abraçando Sorrindo Sabe A gente recebe Gratidão Bote de biscoito É assim Parece que é a coisa Mais cara do mundo Você entendeu De tanta alegria Que eles ficam Sabe É muito gratificante Né E as obras São evidências Da nossa fé Né Está lá em Tiago Tem que ter evidências De fé Jesus serviu O tempo todo Que ele esteve aqui na terra Ele serviu O tempo Todo Ele nos ensinou Como servir A gente não tem Exemplo melhor Do que Jesus Ele chegou A lavar os pés Dos discípulos Dos apóstolos Porque ele falou Eu vim aqui Para servir E né E quando eu vejo A gente Voltando a esse assunto De novo Se a gente não Servir Ao próximo Né O pastor Weltor Fala assim Olha Se você não Estiver aqui Nessa terra Poder servir Ou ajudar ninguém Isso é um peso morto O que a gente Está fazendo aqui Né É um peso morto Nessa terra Sinto muito O que você está fazendo aqui É um pouquinho Que a gente faz Porque a necessidade É muita É Mas se todos Conscientizassem Disso Que é igual Aproveitar Para falar Tem muita gente Na igreja Que não conhece Essa ação social Não É verdade Sabe Que não sabe Que tem Que a igreja Faz esse trabalho E para mim É um dos trabalhos Mais importantes Da igreja Poderia nos ajudar Mais né É Às vezes tem condição De ajudar Mas às vezes não ajuda Porque não sabe Não conhece Não entende É verdade É de extrema importância Falar da ação social Para todo mundo Né Para a igreja Porque realmente Precisa de muita ajuda Né Cláudia E se vocês quiserem Doar Pode falar Que vocês precisam Na verdade É À medida que a necessidade Vai né Se apresentando Que a gente vê Né Às vezes tem até Um móvel Uma cama Há pouco tempo Estava uma criança Dormindo no chão Precisava de uma cama Às vezes a gente Tem em casa E não sabe Para quem dá Né Então que as pessoas A hora que tiver Alguma coisa Né Um brinquedo Um brinquedo Que pode trazer Para a igreja Que a gente encaminha A gente sempre está Né Uma roupa de cama Né As fraldas Fraldas É verdade Fraldas Fraldas Leite em pó É Muito leite em pó É Na verdade Tudo né Você precisa de tudo A necessidade de tudo Você tem alguma coisa Em casa Que você não está usando Uma roupa Uma panela Que você não quer mais Não quer mais Você não sabe Eu já vi gente Colocando as coisas No lixo Então as pessoas Da igreja Sabendo que tem Então pode né Trazer para cá Que a gente encaminha Para quem está Necessitando Eu quero agradecer A oportunidade Né E pedir ao Senhor Que visite a cada um Que vai estar nos ouvindo E abençoe E dois gente Faz bem Viu Fazer o bem Nunca é demais Está na palavra Eu queria agradecer A oportunidade Tá Carol Assim A gente que trabalha Né Na ação social Às vezes a gente Passa por enjoado Né Porque a gente Está sempre pedindo Pedindo Mandando um whatsapp Né Mas saiba que Tem um motivo Existe alguém Precisando De uma ajuda Então que a igreja Venha colaborar Com a gente Nos ajudar A ajudar Hoje eu tenho Uma palavra Para você Palavra Vindo direto Do trono De Deus Para o seu coração Salmista Certa vez Ele escreveu Este é o dia Que fez o Senhor Regozijemo-nos E alegremo-nos Nele Às vezes nós passamos Por situações Difíceis Na nossa vida Tempos Difíceis Que nos leva Talvez a pensar Em desanimar Mas deixa eu dizer Uma coisa Para você Este é o dia Em que o Senhor Fez para você Dia de alegrarmos Dia de regozijarmos Na presença Do Senhor Nós precisamos Viver um dia De cada vez Precisamos nos colocar À disposição Do dia Que Deus fez Para nós E procurar Viver Da melhor forma Possível Dentro da palavra De Deus Vivendo aquilo Que Deus tem Proposto Para os nossos Corações O dia de ontem Passou O dia de hoje É o que Deus Fez por nós Agora o dia De amanhã É uma expectativa Para cada um De nós Não sabemos Como vai ser O dia de amanhã Mas o nosso Deus O nosso Criador Aquele que cuida De nós Ele tem um dia Especial Para nós E esse dia Ele propõe Para nós E é o dia de hoje O dia de vivermos Para Cristo E a Bíblia vai dizer Para nós Que a nossa vida É como uma fumaça Que passa É muito rápido E nós precisamos Viver Intensamente Para Cristo E isso que Ele quer Propor para o nosso coração Que nós tenhamos Uma vida Ou melhor Um dia Na presença Um dia de cada vez Na presença do Senhor Andando sempre Em retidão Buscando de Deus A paz A alegria Que só Ele Pode proporcionar Para os nossos corações Eu quero aqui Nesse momento Trazer para você Esta palavra Que De conforto Para o seu coração Dizer para você Que o dia de amanhã É apenas Uma expectativa Nós não sabemos O que vai vir amanhã Mas o dia de hoje O dia que o Senhor fez A própria palavra de Deus Diz para nós Que nós devemos Alegrarmos E vivermos Este dia Intensamente Alegre Satisfeito Na presença do Senhor Porque é o dia Que o Senhor fez É o dia que o Senhor Se colocou À disposição Para nós Vivermos E nós precisamos Viver o dia de hoje Como se Cristo Fosse voltar amanhã Nos colocarmos Sempre Em questionamento Conosco mesmo Como está sendo A nossa vida Como está sendo O nosso dia Como está sendo A nossa vida Diante de Deus Para que Nós possamos Valorizar O dia de hoje E dizer sempre No nosso coração Que nós estamos Aguardando O melhor de Deus E eu quero dizer Para você O melhor de Deus Está Todos os dias À nossa disposição E nós precisamos Buscar de Deus Esse melhor Que nós possamos Viver o dia de hoje O dia que passou É um dia Que não volta mais E o dia amanhã É uma expectativa E nós precisamos Estar sempre prontos Para servir ao Senhor E esperar ansiosamente O dia Do arrebatamento Da igreja Que Deus te abençoe Que Deus possa Encher o seu coração De alegria E não esqueça Dessa palavra O dia que Deus fez É o dia De hoje Então viva Viva intensamente Com alegria No seu coração Deus te abençoe Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no arrebatamento Bem no arrebatamento Bem no arrebatamento Da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Mas eu sobrevivi Nenhuma peste Nenhuma peste me marcou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Perdendo Aprendi a subir Descendo 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 Doeu 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 Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu sofri O que importa É que eu Sobrevivi Tem coisa boa Chegando Tem algo Acontecendo E não importa O que eu sofri O que importa É que eu Sobrevivi Tem coisa boa Tem coisa boa Obrigado.